Muita gente me pergunta sobre Assassin's Creed Mirage, se vale a pena comprar hoje em dia, se eu ainda jogo o game ou mesmo qual a minha opinião atual sobre o material. Bom pessoal, hoje eu resolvi fazer esse vídeo completamente opinativo pra comentar como foi a minha experiência com o jogo, como eu o vejo hoje em dia e responder pra todos vocês a pergunta de milhões, o que sobrou depois do hype. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, um canal com foco em AC, mas com amor em muitos outros jogos também. Tudo e mais um pouco você encontra aqui e se está procurando um lugarzinho desse jeito, você encontrou. Sinta-se em casa, a vontade pra opinar e se inscrever também. Aos de casa, o meu agradecimento por até mesmo nesse sabadão vocês continuarem aqui firme comigo, curtindo o conteúdo com muito carinho e tal. Valeu demais, pessoal. Galera, é o seguinte, Assassin's Creed Mirage, né? Ele foi, até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, o mais recente lançamento da Ubisoft, né? Ele foi lançado em outubro do ano passado, 2023, e chegou com uma proposta um tanto que diferente pros novatos na franquia, porque dessa vez o jogo não teria foco no que nós conhecemos a partir de 2017, né? Ou seja, não teria o foco no RPG massivo de mundo aberto, e sim foco nos pilares da franquia, nos primeiros jogos. E embora ainda ouça gente comentando coisas do tipo, ah, eles prometeram e não entregaram. Eu realmente, com respeito, eu discordo, porque entregaram literalmente isso, tá? Um jogo pra homenagear os primeiros títulos e dar aí um alívio, né? Pra comunidade mais saudosista que sentia falta de um game naqueles modos. Mirage trouxe consigo novamente aí um jogo de cidades abertas e não continentes abertos. Trouxe novamente a oportunidade da gente atravessar uma cidade inteira pelos telhados, coisa que nós não víamos desde Unity e Syndicate, né? Já que aqui, em Mirage, Bagdad foi construída exclusivamente pra isso, com oportunidades que permitem o jogador a não permanecer no chão. E quando a comunidade reclamou por falta de mecânicas como o Back e o Side Eject, eles deram seus pulos lá pra implementar de alguma forma também. Isso foi muito legal. Missões Black Box voltaram. Nós tivemos, finalmente, um foco nos ocultos, coisa que desde Origins a gente não tinha na saga com afinco, né? Dessa vez, não só tivemos um ritual lindo de iniciação, como também nós tivemos um treinamento antes pra alcançar os méritos do Credo. Um jogo com um enredo menor. E sem me alongar muito aqui, é isso, tá ligado? Claramente, Mirage, né? É um jogo feito pra veteranos, mas claro, né? Uma ótima oportunidade também dos novatos entender o que fez da franquia um sucesso. Agora, se os novatos gostaram ou não, é outros 500. Se os veteranos gostaram ou não, é outra coisa. Mas dizer que o jogo não entregou o que ele prometeu, na minha opinião, é um tanto que desonesto, tá, pessoal? Obviamente, nem tudo foi flores, tá? De tudo que fizeram no game, eles entregaram mecânicas que também não agradaram, né? O modo Ninja Jiraiya Jedi lá que colocaram no Basin pra que ele teleporte até os inimigos de forma absurdamente rápida, né? Foi alvo de muitas críticas. E eu confesso pra vocês que sim, galera. Eu adorei usar, mas também odiei a justificativa que eles deram pro tal teleporte, né? Dizer que o Animus não conseguia acompanhar a velocidade do Basin, sendo que já acompanhou tantas anomalias bizarras anteriormente, é... Definitivamente foi zoado e eu não curti. O combate do jogo é, de longe, um dos piores da franquia. E acho que muita gente vai concordar que ficou para-para aí com o combate do Syndicate como um dos menos satisfatórios, né? Eles, na minha opinião, eles tentaram aqui mesclar o combate antigo com o combate do RPG. E a ideia, sinceramente, cara, foi legal, né? Mas o problema, na minha opinião, foi a execução. Infelizmente, embora o lance do Parry One Hit Kill seja, de longe, uma das coisas mais legais, trazendo aquela nostalgia do Counter Hit Kill dos antigos, o restante falhou, cara, simplesmente por um detalhe tão simples e que até então eu não entendo por que eles não se atentaram a isso. O impacto, né? Fora os golpes que finalizam o adversário, todos os demais parecem golpes batendo em esponjas, porque os inimigos, eles parecem não sentir o impacto, né? Que você está dando nos golpes ali. Eles só têm uma animação de tomar dano, digamos assim, quando usamos o ataque pesado. Mas nos ataques leves, de verdade, cara, isso não causa impacto visual algum, né? E isso, com razão, foi motivo aí de reclamação por parte de muitos jogadores. Por outro lado, né? Não combater é super divertido no game, porque foi o primeiro jogo da franquia que trouxe uma gama tão rica de dispositivos para o personagem principal usar e literalmente, mano, se sentir um assassino nas sombras. Nós temos o retorno das facas de arremesso, bomba de fumaça, bomba de distração, armadilha, dardo de sono. Caras, é tanta coisa que isso, pra mim, de longe, foi um dos brilhos do game. Tipo, ó, o combate é ruim, tá? Mas pra que você vai combater com tantos benefícios pra se sentir um assassino de verdade? Claro que isso não isenta, né? Esse lance do combate ser ruim só é uma opção, ao meu ver, pra se divertir mais com o game, né? Outra coisa que o jogo trouxe foi um foco maior na furtividade, entregando ao jogador agora um sistema de alerta, né? Que é ativado, até mesmo quando você assassinar um inimigo na frente de um NPC qualquer. Aqui, esses NPCs da cidade, eles interagem com as coisas que você negativamente faz, né? Caso eles vejam. Por exemplo, outra mecânica antiga que foi resgatada aqui é o lance de roubar esses NPCs. E aqui, isso foi até potencializado porque existe um QTE pra que você consiga fazer isso com sucesso ou não, trazendo maior realismo na parada. E caso você erre, esses NPCs, eles vão interagir, eles vão te denunciar, gritar, chamar a guarda da cidade, aumentando, assim, o nível de procura. Matar um inimigo na frente de um NPC, né? Como eu falei, resulta na mesma coisa. E você é obrigado a se esconder ou mesmo remover cartazes com a sua imagem, outra mecânica dos games antigos resgatado aqui. Então, sim, fica claro, né? Que é um jogo onde a proposta real é não sair batendo que nem louco, mas sim ser um assassino de verdade nas sombras usando a rodo os dispositivos que o jogo entrega. Quanto à história, pessoal, bom, ela tem os seus altos e baixos e pra mim, hoje, analisando com calma e depois de todo o hype, né? Eu entendo e concordo com quem diz que ela não é lá muito legal, né? Primeiro, pra você jogar esse game, você precisa saber que ele não vai avançar na lore da franquia quanto ao dia moderno, tá? Se você ainda não jogou e tem essa dúvida, desmistificado pra você. Ele é um spin-off, né? Pra que a gente conheça o passado do Bassin, aquele personagem que apareceu do nada e hoje é muito importante, sabe? Lá em Valhalla. E que se tornou, né? Atualmente, o maior pilar da franquia, o maior interesse do dia moderno. Mirage é apenas um game que mostra de onde esse cara saiu, porque embora em Valhalla o conheçamos de verdade, né? Sua real identidade nessa vida, ele é Bassin, né? E como esse cara chegou a um mestre assassino? É essa a história que Mirage conta e só por isso, na minha opinião, já vale a pena. Mas eu confesso que as coisas se desenrolam rápido demais no enredo do game e por isso muita gente não acha legal. Talvez os jogos antigos sempre foram assim e eu que não tô lembrado? Sei lá, mano. Ó, Assassin's Creed 3, por exemplo, as coisas acontecem de forma mais lenta que Mirage e pra colocar, né? O personagem naquele mundo dando mais peso a outros personagens envolvidos e tal. Mas em Assassin's Creed 2, por exemplo, acaba tão rápido como começa. Então, ok. Quanto ao tempo de jogo, né? Ok. Mas a forma com que a história contada, pra mim, eu achei que... Sei lá, mano. Eu achei que faltou alguma coisa, saca? Ela teve um início, teve um final, mas o meio dela que, sei lá, rolou alguma coisa que eu ainda não consigo definir, mas acho que vocês sentem o mesmo, não é verdade? Sei lá, mano. Teve alvos ali que mereciam um desenvolvimento melhor, teve aquele momento em que nós conheceríamos o funcionamento de um dispositivo à lá Animos, né? Que os membros da ordem tinham e o jogo não aproveitou isso, não mostrou. Então, assim, teve coisas que não foram aproveitadas, ao meu ver. se você já jogou o game e tem esse mesmo sentimento, comenta aqui, porque eu não entendo algumas escolhas que foram feitas ali. Outra parada que eu ainda também não consigo entender é o motivo do porquê você ainda não deixou um like nesse vídeo. Mano, se você soubesse o tamanho da ajuda que o seu like ele me dá, você já entraria no vídeo apertando esse botão. Pô, é tão simples, tão rápido, não custa nada, é um clique. Vai lá, se tá comigo até aqui, eu espero que esteja curtindo esse conteúdo a ponto de deixar ali o likezinho pra gente, beleza? Bom, Kalil, hoje você ainda joga Assassin's Creed Mirage? Não, eu não jogo Mirage hoje em dia, mas o motivo é simples, eu não jogo porque, não porque o jogo é ruim, nada disso, eu não jogo porque é como eu me relaciono com jogos que eu acabo de zerar, ou seja, depois que eu terminei o jogo e nesse caso aqui duas vezes, no mínimo o lance é partir para um próximo até bater saudade daquele game e voltar para ele outra vez. Isso, claro, com um jogo que não é de mundo aberto, extenso, um jogo que tem um mundo aberto enorme, vivo, orgânico e que cativa, mesmo após a conclusão da história, você permanece nele e exemplos a gente tem aos montes aqui, jogos que eu continuei jogando até hoje e por não ter feito tudo, ou por gostar demais do mundo do jogo é Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West e o melhor de todos eles nesse quesito, Red Dead Redemption 2. Esses jogos te prendem a continuar explorando, mas no caso do Mirage, que é o assunto da vez, primeiro, nós não temos um mundo aberto vasto, já que a sua proposta não é essa e segundo, que o pouco do mapa que nós temos aqui são pontos de interesse que fazemos rapidinho, então o único motivo de eu já tê-lo desinstalado aqui é esse, galera, não que o jogo é ruim, eu mesmo, já fiz quase tudo e o pouco que me falta não desperta o interesse suficiente para voltar, entendeu? Isso, repito, não significa um jogo ruim, tá? Apenas um jogo menor e está tudo bem. Galera, a proposta do Mirage não é ser um Valhalla ou Odyssey da vida, é aquele jogo aos formatos antigos, repito, em que você joga, faz tudo e segue a vida, mano. O lance de não jogá-lo por um tempo é o mesmo que acontece comigo com qualquer outro Assassin's Creed antigo. Recentemente eu estou rejogando todos, mas depois de anos sem tocar neles. Por exemplo, já joguei a trilogia Ezio ano passado aqui com vocês e, velho, só Deus sabe quando e se um dia eu vou jogá-los novamente. É normal, entendeu? Pergunto, você ainda está jogando o Mirage depois de ter concluído tudo no game? Se sim, me fala o motivo e se não, me fala o motivo também. Eu quero ver se só eu penso dessa forma. Mais tarde, daqui a alguns meses, sei lá, se der vontade, saudade, eu volto, de buenas. Mas agora o objetivo é o Red, e se ele for mesmo em conteúdo o mesmo que Valhalla foi, a gente vai se prender nele por muito tempo. Resumo da ópera, galera, para mim, Assassin's Creed Mirage ele não é um jogo primordial, essencial, obrigatório para você jogar, tá? Diferente de Origins, Odyssey e Valhalla, que tem uma importância extremamente grande na lore da saga, Mirage não tem o mesmo peso, o mesmo apelo. Como eu falei, ele é um spin-off que saiu de uma DLC do Valhalla apenas para nos situarmos quem foi Bassem antes daquilo que vemos, né, com a sua chegada ali na Inglaterra. É legal conhecê-lo? Sim, sem dúvida, tá? Mas até o momento não é algo obrigatório. Não sabemos se lá na frente eles vão fazer links com o Mirage, mas por hora não é um jogo obrigatório. Todavia, pessoal, se você for fã da saga de longa data, certamente jogar esse game vai te trazer alguma nostalgia do que você conheceu há 10, 15, 17 anos atrás. Então, para você, vale a pena, já que o foco aqui é dar esse alívio do RPG aos fãs mais antigos e eu super apoio que mais coisas assim aconteçam de tempo em tempo. Vendo hoje um mundo onde os fãs da saga se dividem muito aos moldes dos jogos, eu vejo que é necessário manter o RPG e os clássicos coexistindo para atender assim ambos os públicos com maestria. Se a Ubisoft vai fazer isso ou não, sinceramente, eu não faço ideia, ainda mais agora, já que eles mesmos divulgaram que Red vai ser o último nos moldes de Origins, o que nos leva a pensar que estão falando do RPG, mas sei lá, é isso. Se você ainda não jogou, tem vontade de jogar o Mirage? Olha, caso você jogue no Xbox ou PC, sem dúvida o lance é assinar o Ubisoft Plus para ter a melhor versão do game por apenas R$60, tá ligado? Terminou? Não quer continuar com a assinatura? Cancela e já era, simples. Agora, se você está no Playstation, o jogo custa R$239,90, que embora seja assim, menor que o valor de jogos atuais, ainda ache o carinho para um game de poucas horas. Vale esperar uma promoçãozinha ou mesmo comprar o jogo usado, porque, mano, se você pesquisar na OLX, por exemplo, você vai achar gente vendendo a mídia física por R$80,00, é só saber procurar, tá ligado? Quanto a ser um bom jogo ou não, agora, depois do hype, eu ainda afirmo que sim, Assassin's Creed Mirage é um bom jogo e vale a pena ser jogado. Vocês viram que nesse vídeo eu apontei os pontos mais fortes e fracos que o game tem. Obviamente, cada um vai tirar daí uma opinião final, mas na minha, sinceramente, vale a pena, porque mesmo sendo um jogo curto, mesmo não tendo um mundo tão orgânico e cativante, mesmo tendo seus problemas no combate, todos os demais fatores positivos sobrescrevem esses que eu citei, e sem medo de errar, pessoal, jogando Mirage, eu me senti dentro de um Assassin's Creed de verdade, coisa que eu não sentia desde Origins. Só por esse sentimento, só por esse resgate, Mirage merece e vale o seu tempo ali. Depois do hype, este, pra mim, é o sentimento que fica. e vale o seu tempo ali.